Ai dentro! Ai dentro! Oxi! Ó, outro especial agora. Ai dentro! Ai dentro! Ai dentro! Ai dentro, digo eu! Eita, ai dentro, miserável! E aí, pessoal! Hoje é dia de dogo de político! Vamos meter porrada em vagabundo! Se você não deu seu like aqui no VizPv, dou porrada em você também! Tá ouvindo? Vixi, Maria, que isso! E aí, pessoal, lute aqui! Hoje, vou conferir esse jogo aqui. Na verdade, vou dar mais uma olhada, uma analisada Que tem umas gameplays desse jogo por aí O tal dos Políticos Meme Combate Mano, só espero que não tenha Problema de botar esse Tipo de jogo aqui no canal, porque aqui é só Zueira mesmo, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver É só zoeira mesmo Bom, é a primeira vez que estou abrindo o jogo Essa é a tela principal Modestora vs Cara, e olha aqui no meio, velho Campanha online Cara, como é que um jogo desse tem campanha online, velho? Na verdade, eu não conheço o jogo ainda Eu vi só algumas pessoas comentando lá no grupo do Whatsapp Então, eu vou dar uma olhada aqui Deixa eu ver Social, batalha, personagens Ok, vamos aqui no modo história vs CPU Vamos aqui no modo história E vamos escolher quem aqui Vou escolher Vou escolher Ciro Oxi Maria, que coisa, meu Não, não vou lançar aqui não Pula isso aí Pula isso aí Round 1 Eita, eita Já pague pra cima, Daciolo Que é isso, meu filho? Caramba, velho Não vou permitir isso Glória Apelão não, hein, meu filho Eita, que coisa feia, velho O cara pula Glória Eita, que apelação do Daciolo Glória Oxi E a mãe, é Eu mandei vocês Sai daqui Que jogo feio Não dá pra expensar o Shelly Oxi Imbecil Oxi Imbecil A mãe é por que tá pulando, é Imbecil Deixa eu ver isso aqui Glória Glória É agora que o Brasil vai conhecer a Ciro Oxi, 90 Eita, morri Ah, que merda, velho Na hora que eu usei o poder ali do Ciro Tomou Tomou também, foi Eita, que golpe roubado Glória Eita, Ciro roubado, velho Imbecil Ah, imbecil Agora eu pego você, imbecil Caia no chão Isso É agora que o Brasil vai conhecer a Ciro Agora que eu vou bater Agora que eu vou bater pra cima Sai de cima Todo feio do caraca Glória Ai dentro Ai dentro Oxi Ai dentro Ai dentro É uma expressão do Nordeste Aí ele fala Ai dentro Aqui mesmo Aqui do Nordeste Eu não sou o Nordeste não Mas Deixa eu ver se é amanhã mesmo Um soco é melhor E um chute Eita, carai Chute grande Glória Ai Eita Um soco é melhor Eu sempre tenho que me comportar com os objetivos majestáticos Glória Eu sempre tenho que me comportar com os objetivos majestáticos Eu sempre tenho que me comportar com os objetivos majestáticos Eu não acertei uma rasteira ainda Que rasteira curta Ah, eu gostei disso aqui Ah, ele não deixou bater Deixa eu bater quando eu sou cangaceiro Deixa eu bater quando eu sou cangaceiro Ai dentro Ai dentro Digo eu Eita, ai dentro Miserável O Ciro verdadeiro É o único Ciro que pode desistir É o único Ciro que pode desistir É eu É o único Ciro Verdadeiro A mãe é besta, velho Jogo mal feito Não era Não era de se esperar Que não fosse equilibrado, né Eu Sou um cara tranquilo Eu tô mais que não Ai dentro Ah Eu queria meter no ai dentro Eu queria meter ai dentro Eita, tirou o meu tolete de esterco É agora que o Brasil vai conhecer a cirocracia Ai dentro Tome ai dentro Acertei o ai dentro Bécil Torete de esterco Oxê, ele se livrou Ah não, acabou o efeito Ai caraca Torete de esterco Eu sempre tenho que me comportar Os objetivos majestáticos Adjetivo, não sei do que ali ele tá falando Ai Dentro Round 1 Fight Amanha, amanha, amanha Amanha, amanha Oxê, socorro Tolete de esterco Oi Eu sei que eu tenho que me comportar Tolete de esterco Adjetivos majestáticos Oxê Imbecil 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 Já estão encomendados Ai dentro Ai dentro Eu gostei do ai dentro Gostei do ai dentro Tolete de esterco Gostei do ai dentro Ai dentro Eu como jogador de rugem Tô vendo que o jogo é Malfeito E desequilibrado Vou pressionar o vampirão aqui Ai, fugiu Não tem agarrão Não tem agarrão Oxê Ai dentro Ai dentro Parece que manha besta, velho Pra ganhar do cara Round 1 Fight Ai, amanha Amanha Companheiro Oxê Amanha Eita, bolso Passou por dentro Tolete de esterco Tolete de esterco Ha, ha, ha Oxê Que manha besta, velho Oxê Que manha besta Dá pra derrotar Todo mundo dessa maneira É agora Ai, chupa Que cané doce Ai dentro 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 É Neas Meu nome é Neas Anjinho Bichinho Rapaz Com a areola Eu vou deixar ele bater Eu vou deixar ele bater É satisfeito com mini ignorância Placívia É bichinho, rapaz É, hein Mas é lindinho É Nea, rapaz Placívia É de César É de César É de César Pois é, galera Aprenda essa manha aí Se caso você baixar esse jogo aí Você já sabe o que fazer, né Vou matar no ai dentro Vou matar no ai dentro Vou matar no ai dentro Ai dentro Eu disse Matar no ai dentro Será que é o último, chefe? Vai pra lá A manha é a besta de todas Não, ia ficar sem graça assim, né Imbecil Vagabundo Imbecil 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 Tonete de esterco Imbecil Tonete de esterco Ai dentro Ai dentro Eu só mato no ai dentro Meu amigo, o jogo é muito mal feito, velho Eu te lasquei, velho Ai dentro mesmo Ai dentro de algum mal feito Eu vou matar no ai dentro O ai dentro é melhor Opa Ai 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 ai, ai dentro Ai dentro Ai dentro Só mato no ai dentro hum você é um novo presidente parabéns hum é é isso aí né e é o que dizem né e é o jogo é é né é é pessoal esse foi o vídeo tá lá na play store grátis para quem quiser baixar então deixa o seu like aí antes de sair ok que eu fico muito agradecido e se caso você não deixar o seu like já sabe né ha 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 E aí E aí E aí